Fala aí galera, aqui é o Maníac e eu tô trazendo um gameplay de Moab, no qual foi o Moab mais rápido que eu já consegui, foi com o Specialist, e foi com, foi, ele teve, se não me engano, 2 minutos e 50, vai ter um contadorzinho ali, se eu descobrir como isso fazia. E hoje nesse vídeo eu queria falar uma coisa que eu acho que tem que ser melhoradas e outras coisas que tem que ser nerfadas, ou seja, pioradas. A primeira coisa, as Shotguns, Shotguns, elas tão absurdamente boas, no Modern Warfare 2 elas já eram boas, e agora elas tão absurdas, por exemplo, a A12 tá com um range absurdo e com um rate of fire maior que já era no Modern Warfare 2. Além disso, a Space também, tá, tá mais forte que era no Modern Warfare 2, no qual ela já era muito forte, daria, dá pra conseguir, tipo, longshot agora, extremamente, extremamente fácil. E, às vezes, as Machine Pistols, que nesse jogo, elas tão escrotas, tipo, tu não consegue matar a um palmo de distância com elas, e ainda o rate of fire dela parece, sei lá, de uma, de uma própria Shotgun, tipo, é, doom, 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 é muito baixo o rate of fire delas. E o damage não dá pra nem falar, é extremamente baixo. Então, acho que tu mata o cara com, pelo menos, 15 tiros, né, é uma coisa muito absurda. Além disso, o... Tu não... Agora tu não tem perk nenhum que consegue te esconder, totalmente. O Assassin mal funciona. E... Outros perks, tipo, o Quick Draw, funcionam muito bem. São extremamente úteis. E... Conseguem fazer com que tu vá muito bem. Simplesmente, usando eles, tu vai conseguir... Fazer moibus facilmente. E coisas do tipo. Além disso, o Blind Eye, ele não consegue... Ele, tipo, ele te protege de muita pouca coisa. Ele... Ele te deixa no vulnerável. E... É idiota isso. Eles tinham que fazer uma coisa boa. Em vez de fazer isso. Essas coisas, tipo, sem nenhuma moral. E sem utilidade alguma. Eu não sei como ainda tem pessoa que usa. Além disso, os Deathstreaks estão... De volta. O que eu achei que foi uma jogada muito boa da... Infinity Ward. Colocar eles de volta. Porque eles tem que ajudar os noobs. E agora, antes ele... O... O cara que morresse, acho que se não me engano, 4 vezes. Ele dropava uma granada. Agora, eles deram uma melhor olhadinha. E ele dropa um... Quer dizer, e ele pega um C4. Eu acho que eles melhoraram muito isso. Ele tava... Era bem idiota o Martyrdom. Tipo, ele não matava... Ele matava bem dificilmente. E agora tá... O... O Denman Sand funciona bem direitinho. Eu acho que tem... Deathstreaks meio idiotas. Como... Hollow Points. Que tipo, são apelões pra caralho. E... Não sei porque eles colocariam num jogo. Bom, eu acho que é isso aí, galera. Se vocês... Espero que vocês tenham concordado com o que eu falei aqui. E se vocês gostaram, por favor, clique no gostei. Adicione os meus favoritos. E... Compartilhem. Puta que pariu. Caralho, bato. Então é isso aí. Valeu. Falou. Boa.